Seja de volta, cara. Você é o Markman agora. O cara tá com umas águias no braço, cara. Cai fora, meu parceiro. Que legal! E aí voa-se. Eu sei como você está sentindo isso! Ah, alguém está ficando burro! Agora você está entendendo! Eu apenas te abastei com algo! Eu não parei mesmo! Eu não parei mesmo! Vamos lá! Ai! Saco! Agora você está preparado para começar! Nossa! 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 Vamos ver o lance! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora você está entendendo! Isso! É bom! Eu sei que você está entendendo! Eu sei que você está entendendo! Isso não é verdade! Isso não é verdade! Vamos lá! Ai! Toma! Você conseguiu aprender de você! É bom! Eu amém! Quem levou a luz? Eu vou te fazer! Isso não é verdade! Vamos lá! Eu vou te fazer! Coisa, cara! Coisa! Nossa Nossa Ele vai sair no suco O que é isso? Nossa Esse aqui é difícil O que é isso? O que é isso? A'ight man! Alright! Let's go through! Eu queria que você fosse em algum lugar mais, não é? O que é que ele está vendo aqui? O perigo acalteu a porta! Agora sai! Ei, cara, isso é o Rollins. Eu tenho um par de novos moves. Mano, vá para o gym, então eu posso te mostrar. Eu acho que você vai gostar. Vamos ver que o último é o... Vamos ver que o último... É o... ... 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 Esses daqui agora é bem rápido aquelas lutas Vem pra cima Vem pra cima Nossa Como é essa? Bem na boca do estômago. 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 E aí? E aí? Como é essa? E aí? Dois não dá, né? Toma essa. E aí? 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 O que é isso? 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 Usando os elementos Nossa, por que eu peguei esse taco, mano? Quebrei a cara dele com o taco Apenas um pouco mais de vinho que nós pudemos Não se esclarece agora, homem Vamos ver quais são as próximas lutas Tem essa aqui Tem essa aqui, deixa eu ver Tem essa aqui Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou parar por aqui Tomara que vocês tenham gostado Se gostou, não se esqueça de se inscrever E curtir aí os vídeos, beleza? Deixa eu ajudar aí pro canal Pra gente poder crescer Então, gente Valeu Falou E até Bye Tchau Tchau Tchau